E aí, doutor Cláudio, o Bolsonaro respondeu isso que está aí embaixo. Quer ver, Fernando? Põe aí, ó. Tira o comentário da tela pra mim, por favor. Jair Messias Bolsonaro, Álvaro Fernando, não será comprada. Pergunta ao senhor. A gente acabou de ler aqui a lei das imunizações, a gente sabe que o ministro da Saúde, ele, que é o que mandou a lei, tem autonomia pra decretar, se for o caso, a obrigatoriedade da vacina. O presidente da República pode fazer o que ele está fazendo? Bom, mais uma vez ele está fazendo isso. Então, se pode ou não, nem vê o caso. A questão é que nós estamos numa discussão completamente distorcida. De fato, nós temos algumas vacinas em fase final de pesquisa clínica. Espero e acho provável que várias delas demonstrem segurança, demonstrem eficácia. Nós temos que ter vacinas, provavelmente de diversos fabricantes, pra dar conta da nossa população. O resto é bravata, guerra ideológica, até que se coloca muito mal neste momento. Serve pra alimentar crendices, alimentar um movimento que era incipiente no Brasil, um movimento antivacina, que pode comprometer a utilização da principal tecnologia que nós teremos pra enfrentar a pandemia. Se o presidente da República traz dúvidas, as pessoas se sentem absolutamente autorizadas a ter dúvidas. E pior que isso, as pessoas que simpatizam se veem na obrigação de repercutir as dúvidas do presidente da República, porque essa é a sua opção, a sua orientação, a sua opção política. E com isso nós teremos uma sociedade não dividida entre esquerda e direita, entre conservadores e progressistas, mas entre aqueles que acreditam na vacina e na ciência, e aqueles que são anti-ciência, que vão seguir as crendices dos vários porta-vozes que tem havido delas, tanto no governo federal, como espalhados ao seu redor. Ou seja, professor, entre os ignorantes e os desinformados. É isso que a gente vai ter, uma sociedade dividida entre os ignorantes e aqueles que não puderam ser informados porque os ignorantes estavam dominando a comunicação. É uma coisa que nos traz muito alento, não é, professor? É pior que isso. Entre os ignorantes, os desinformados e os mal-intencionados, que têm informação e que propositalmente propagam informações falsas. A gente está vivendo isso muito intensamente. Agora, não existe precedente histórico de uma epidemia que tenha tido o seu curso alterado, intencionalmente, sem a interferência decisiva de governo. Não dá para enfrentar a epidemia sem governo. Nós podemos, claro, temos exemplos, dezenas de exemplos de epidemias que começaram e acabaram porque este era o seu curso natural. Mas quando falamos de uma ação que vai interromper, só é possível pensar em ação de governo, infelizmente. Mesmo que uma parte da sociedade se organize, que os profissionais se coloquem, os cientistas, os veículos de comunicação, isso não terá sido suficiente se não tiver uma política pública muito clara para fazer isso. Se não houver a convocação de servidores para trabalhar em regime especial, se não houver a mobilização de muitos mecanismos excepcionais para tornar possível uma vacinação na forma de campanha, que a vacina chegue no Brasil inteiro, que tenha profissionais em todos os lugares e que esses profissionais, além de ficar esperando no posto de vacinação para quem chegar lá, também estejam em campo, levando informação para as pessoas e, se for o caso, levando a vacina para perto das pessoas, nos locais de libertação, nas instituições de longa permanência, como os asilos ou casas de repouso e aonde for mais difícil chegar a vacina. Se não tiver um comando decisivo para que essas coisas aconteçam, nós viveremos um fracasso novamente.